Pacientes denunciam precariedade no atendimento do pronto-socorro de Rio Branco. Pessoas nos corredores e dividindo espaço com a reforma que está sendo realizada no local. Repórter Jardel Angelim foi conferir, põe na tela. Nossa equipe de reportagem recebeu uma denúncia da situação atual do pronto-socorro de Rio Branco. Recebemos inclusive alguns vídeos que mostram a situação nos corredores, que estão super lotados. Alguns pacientes relatam até que estão com obras ali naquele local, bem próximo dos pacientes. E para falar sobre este assunto, eu estou aqui ao lado do Adailton Cruz, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre, o Sintesac. Presidente, a situação lá a gente observou pelos vídeos que enviaram para a nossa equipe, que é caótica, muitas pessoas nos corredores, idosos inclusive. O que vocês, enquanto sindicato, constataram também? É, essa é a realidade e o que as imagens mostram é fidedigno. Infelizmente, o setor de observação adulta do pronto-socorro, que atende os casos clínicos, não tem como dar vazão aos pacientes que chegam. Um espaço que é para ter 20 pacientes tem 70. Não tem como se atender com qualidade e ainda se tem atos paralelos a isso que prejudicam com construção, com pintura, com poeira. Paciente no corredor, um técnico de enfermagem assumindo 15 pacientes, não tem como atender. Paciente que precisa de cirurgia, precisa de ressonância, endoscopia, colonoscopia, precisa de uma resposta do poder público e não tem que estar morrendo. Gente do interior, de partir o coração com câncer, idoso, com pneumonia, pedindo socorro e não aparece. Nós estamos fazendo relatório para mais uma vez levar para o Ministério Público, para a própria CESAR, Casa Civil, mas já peço ao governador. Instale seu gabinete durante um mês no pronto-socorro e veja de perto o sofrimento dos trabalhadores e da população que lá está. Porque assim talvez o senhor se sensibilize e faça investimento de fato para resolver o problema. O senhor falou da questão da construção, a gente também recebeu essa denúncia. Eles estão de fato construindo e as pessoas estão ali com o odor da tinta, com poeira, com barulho e ainda doentes. Imagine um idoso de 70, 80 anos com problema pulmonar, enfisema, tuberculose e com problema respiratório e ainda tem que inalar o odor de tinta, poeira, fazendo lixagem, pancada. É um problema que só agrava atos que têm que ser planejados, organizados para que isso não ocorra. Mas além disso, da construção, ainda tem a questão do espaço, do acesso, porque não tem vazão. A fundação não opera os pacientes que precisam de cirurgia, os exames de alta complexidade não têm agilidade e a gente precisa de uma resposta. Então, a única pessoa que tem essa responsabilidade deve ser o governador, ele e a sua equipe. Vamos lá agilizar, porque senão quem vai morrer é a população, nós, todos nós e a gente tem que cobrar. Presidente, sobre a visita da vigilância sanitária, eles foram lá e constataram, inclusive, alguns problemas também. Exatamente. Eu não acompanhei a vistoria, mas eles foram ontem. As informações que eu tive é que identificaram alguns problemas, inclusive no raio-x, com alguns reagentes que estavam vencidos, fizeram a notificação. Se não houver a devida substituição, pode, inclusive, suspender a emissão de raio-x, que aí vai prejudicar ainda mais a população. Muito bem. Obrigado pelas informações. Olha, nós conversamos também, na verdade, recebemos um vídeo de lá de dentro do pronto-socorro, de um dos corredores que foi citado aqui, de uma acompanhante de uma paciente, que é a Cátia Oliveira, ela, inclusive, que é jornalista. Ela gravou um depoimento para a nossa equipe de reportagem, falando sobre a situação da mãe dela, que sofreu um AVC, está precisando de atendimento e teve que ficar ali no corredor. Acompanhe, então, esse depoimento. Olha, a gente chegou aqui de segunda para terça-feira, né? À noite, minha mãe com um quadro de AVC. Nós fomos atendidos, o Samu foi buscar a gente em casa, né? Os profissionais aqui nos atenderam bem. A questão é a estrutura que hoje tem aqui. É uma estrutura muito pequena para a quantidade de pessoas que procuram o hospital. E você está vendo, o pessoal está fazendo reforma, está pintando, não tem espaço, a observação aguda está lotada, não tem como colocar ninguém lá, os corredores estão cheios, né? No momento, aqui, olha, na porta foi o house X. Todo mundo que chega com os faqueados, acidentados, todo mundo vem para cá para fazer o house X. E é batendo aqui na maca dela, tá? Foi precisa... A gente ficou aqui um tempão ainda sem o colchão na maca dela. Ele trouxe um deletom de carro para fazer como colchão. Depois foi porque a gente conseguiu um colchão para ela. Então, assim, é uma situação muito triste. Nossa equipe de reportagem também tentou uma resposta da direção do pronto-socorro, mas nós não conseguimos, e também da Secretaria de Saúde do Acre. E a única informação que recebemos é que a assessoria de imprensa vai se manifestar por meio de uma nota. Com imagens de Cisnei Torres, Jardel Angelim para o Gazeta Alerta.